Item 20, processo 48.500, 221, 2015 e 68. Declaração de caducidade da concessão otorgada à SPEBR, Transmissora Cearense de Energia Limitada, por meio do contrato de concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia nº 4, de 2014, ANEL, celebrado em 29 de janeiro de 2014. Diretor-relator, doutor André Piptoni. Em 29 de janeiro, foi celebrado o contrato de concessão nº 4, de 2014, entre a União e a SPEBR, Transmissora Cearense de Energia, TCE, com interveniência e anuência da MGF, Engenharia e Incorporações. E o contrato de concessão nº 4 otorgou à Transmissora Cearense a concessão do Serviço Público de Transmissão para construção, operação e manutenção de linha de transmissão, especialmente aquela caracterizada no aneco 6E do edital de leilão nº 7, de 2013. Também a responsabilidade da Transmissora Cearense é a implementação de enlace em 260KV circuito duplo entre os pontos de seccionamento da linha de transmissão CAUIP e Fortaleza 2, entre outros. E aqui a gente vai descrevendo as instalações do contrato de concessão. E o prazo para entrar na operação comercial do empreendimento era de 20 e 36 meses a partir da assinatura do contrato. Em 27 de junho de 2014, a SCT solicitou à Transmissora Cearense estão providências para a emissão do indústria apósito de seguro. A Superintendência de Fiscalização e Serviço de Eletricidade, pelo ofício de 29 de julho, de nº 313, determinou à Transmissora Cearense atualizar as informações relativas ao acompanhamento mensal dos empreendimentos. E, senhores diretores, a gente observa uma série de atos e pleitos do órgão regulador de entidades do setor que não identificam resposta da transmissora. Assim, eu estou no parágrafo 14, a SFE, a SFF e a SCT, por meio de nota técnica conjunta de 21 de maio de 2015, de nº 64, apresentaram relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão, no qual atestaram o descumprimento de diversas clausas do contrato de concessão nº 4 e da legislação vigente e recomendaram o encaminhamento à transmissora com cópia para o acionista e controladores da SFE, estabelecendo 45 dias para reguzar as falhas, apresentar plano de recuperação e comprovar a captação de recursos financeiros para viabilizar a obra. Acontece que, em 9 de julho, na 20ª reunião pública do colegiado, a diretoria autorizou que se cientificasse a empresa diante dessas circunstâncias e também autorizar a fiscalização de serviços de eletricidade e a lavrar termos de intimação, caso a argumentação não fosse satisfatória. E essa decisão resultou na emissão do despacho 1851. E assim foi feito. Então, a SFE, pelo despacho 2172, publicado no Diário Oficial da União, cientificou a TCE, o TO do relatório, e concedeu o prazo de 45 dias. E, transcorrido o prazo estabelecido sem manifestação por parte da empresa, a SFE e a SFF emitiram, então, um termo de intimação em 1º de setembro, informando detalhadamente, tanto na exposição de motivos, quanto no relatório de falhas e transgressões nº 3, os fatos e os atos constitutivos das infrações, sujeito à caducidade e à concessão. E foi concedido 15 dias para manifestação da concessionária. O termo de intimação foi recebido pela concessionária em 9 de setembro, e a TCE, portanto, teria até 24 de setembro. Em 15 de setembro, solicitou a fiscalização 45 dias para atender o estabelecido no despacho. A superintendência, por meio do ofício 504, comunicou à empresa que a extensão de prazo não seria aceita. A concessionária, então, pela carta de 22 de outubro, que foi protocolada só dia 28, manifestou-se acerca do termo de intimação. E, mediante a nota técnica de 20 de novembro, de nº 206, nota técnica conjunta, As áreas técnicas da ANMEL recomendaram encaminhar o processo ao Ministério de Minas e Energia, propondo à caducidade, avaliar a necessidade de determinar estudos para viabilizar o acesso aos usuários, sendo vista que a obra de transmissão não foi feita, e determinar a aplicação de sanções contratuais cabíveis à transmissora ou relatória. Procuradoria. Procuradoria opina pelo envio dos autos ao Ministério de Minas e Energia, órgão da União competente, para viabilizar a decisão final acerca da extinção do contrato de concessão de serviços públicos de transmissão, nº 4, de 2014, nos termos do artigo 29 da Lei nº 8.987, de 95. Então, o relatório de comunicação de falhas e transgressões ao contrato de concessão nº 3, bem como a exposição de motivos ao termo de intimação nº 2, de 2015, apontam detalhadamente as seguintes falhas e transgressões cometidas pela transmissora cearense, as quais fundamentaram a decisão do colegiado que foi exarada pelo despacho 1851, que é descumprimento à adequação da garantia de fiel cumprimento, descumprimento aos marcos intermediários, descumprimento ao prazo para apresentar projeto básico, descumprimento ao prazo para assinar contrato de prestação de serviço e, com o operador nacional do sistema, não envio de informações solicitadas ao anel e descumprimento de determinações do anel. Ressalta-se que a transmissora cearense de energia também cometeu infrações tipificadas na resolução 6.3 e desrespeitou determinações do edital. Então, ela não aportou a garantia de fiel cumprimento, descumpriu os marcos intermediários do cronograma, estão todos atestados nos autos. Então, no parágrafo 31, já descumpriu o prazo para apresentação do projeto básico, inclusive até a SCT comunicou que a transmissora cearense há ausência de documentos necessários à aprovação da conformidade ao projeto básico. Então, o fato caracterizou violação a terceira subclausula da cláusula 4ª do contrato de concessão. A empresa contestou, e a esse respeito, a superintendência disse que as diretrizes para a elaboração do projeto básico definidas na terceira subclausula da cláusula 4ª encontravam-se no item 14 do anexo 1 do contrato. Essa mesma subclausula estabelecia 5 de 20 dias para a transmissora apresentar o projeto completo. A TCA apresentou em 24 de maio de 2014, data limite contratual, apenas a parte do projeto básico concernente ao traçado da linha de transmissão relativa à parte do item 14.1, quando deveria apresentar o projeto básico integral do empreendimento. A empresa descumpriu o prazo também para assinatura dos contratos com o ONS, não enviou o prazo na informação solicitada para o ANEL, ou seja, segundo as superintendências, até fevereiro de 2015, a transmissora serense não vinha enviando as informações relativas ao acompanhamento mensal da implantação do empreendimento. Isso é uma falha, e até resultou em um alto de infração, o número 10 é o 1.008, de 1º de abril de 2015, decorrente de não envio, inclusive do BMP ANEL, que resultou em uma multa de R$ 244 mil, que está em procedimento de cobrança pela SAF, descumpriu outras determinações da ANEL, e, por fim, senhores diretores, além do descumprimento das clausas contratuais, a transmissora serense cometeu infrações identificadas na resolução 63, e desrespeitou determinações do edital nº 7, 2013. A superintendência atestou que a conselhada não tem atendido às convocações de reunião da ANEL, e dificilmente tem respondido correspondências e assentativas de contato telefônico realizadas pela agência. Então, é até complicado o contato com a empresa. E assim, eu estou no paráfro 57, as superintendências não identificaram qualquer documento comprovando qualquer tipo de relação negocial que existia entre a Braxend e o Grupo Milênio, bem como qualquer documentação, o contrato relativo à reestruturação do investimento, que foi aventado, que poderia estar tendo com o Grupo Milênio. Entende-se que o descumprimento de todas as clausas contratuais e as demais falhas e transgressões aportadas no relatório, a legislação e o contrato de concessão, bem como a ausência de evidências de evolução da obra, bastam para caracterizar a caducidade. E, conforme estabelecido na letra C do Paráfônico, do artigo 2º da resolução 63, compete o poder concedente por recomendação da NEO declarar a caducidade. Ao analisar o tema, a Procuradoria emitiu o Pareceu, de número 707, recomendou o encaminhamento dos autos ao Ministério. Então, dessa forma, os autos do processo devem ser enviados ao Ministério com a recomendação de caducidade. Passa a leitura do dispositivo. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo, 48.500.002.21.2015, dígito 68, voto por encaminhar ao Ministério de Minas e Energia o processo, propondo a declaração de caducidade do contrato nº 4, 2014, celebrado em 9 de outubro de 2013, nos termos do artigo 38 da Lei 8987, sem prejuízo de outras combinações previstas na legislação, recomendar ao MME avaliar a necessidade de estudo para viabilizar o acesso dos usuários do CIM em relação à não implantação desses empreendimentos e determinar a SCT adotar as providências relativas à execução das garantias de fiel cumprimento ao voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por encaminhar o processo ao Ministério de Minas e Energia, propondo a declaração de caducidade do contrato de concessão nº 4, 2014, anel, celebrado em 9 de outubro de 2013, nos termos do artigo 38 da Lei 8987,95, sem prejuízo de outras combinações previstas na legislação e no contrato de concessão, em especial as do artigo 87 da Lei 8666,93. Recomendar ao Ministério de Minas e Energia avaliar a necessidade de estudos para verbalizar acesso dos usuários ao SIM em razão da não implantação das obras previstas no contrato de concessão mencionado e determinar a SCIT que adote as providências relativas à execução da garantia de fiel cumprimento. E aí